Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência, foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito mais que ontem Caralho, há dois meses atrás eu nem usava em múdios Parado, me deitar ao seu lado Boa! Os pais do JP tá na casa, forte abraço Aê, JP começa, 30 segundos certo E aí, Rambi? Quem tá vivo aí, Caldeirão? Boa noite, Caldeirão! Isso aí! Aê, levanta a mão geral aí, família! Ei, ei, ei! Nunca perdeu nada, porra, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que cê quer ganhar se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Seu assunto é freestyle eu sempre carrego na pele Sempre carrego o corpo dos MCs pro IML Só que se é Guarulhos eu sou igual o Malcom VL Então o bico pisa fofo Porque você ta em GR Você é o VL Chavo Toma espelte a pô Porque eu trafico informações como se eu fosse narcos Mas eu não troco contra o narcotráfico O meu nível de freestyle Falam que chega a ser pornográfico É melhor pornográfico Corpo de MC Que agora eu destruí E acabei com seu tráfego Cê não acabou com meu tráfego Até porque eu já vim do tráfico Onde infelizmente os moleque do tráfico Acaba jogado em córrego Tá ligado? Corre nego Cê tá ligado? Cê tá com medo Eu mostro pra você que esse cão é o enredo Guarulhos pra mim vai virar meu brinquedo Até porque cê tá ligado mano? Isso é hip hop Você tá em choque Sou mais ORD Hoje esse calçadão é o caldeirão do rock Ei, tá entendendo meu truta conduta? Cê escuta Rima molinha Contra a verdade Que já chega bem bruta Ei, truta Cê sabe qual é? Ei, cê fica só no meu pé Cê quer apontar a verdade Só que a verdade você nunca é Até porque cê sabe que nós é rima ralé Que nós é periferia Falar que eu sou abelardo Se ele soubesse que você é o Zé Maria É isso, caralho Esse round foi chave, família Vamos aplaudir aí Não É isso, rapaziada Foi ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de JP Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Abelardo, certo? Abelardo, Cucu, VL, Chabu, Nazer e tudo que vai Volta E aí pessoal da Tabu, ajuda a nós, certo? O Fortalece daquela forma, manda o sangue E aí, ó E aí, Magrão? Puxa um grito aí, parceiro E aí, Magrão? Puxa um grito aí, parceiro Peraí, só vem pra cá Nossa, o rameleiro Vai vir pra cá? Pronto Ó, ó E aí, rimas altas aí, rimas altas Daquele jeitão Só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei Ô, 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 ô Se é pra rimar alto Cê tá ligado Mãozal alto, que essa porra agora é um assalto Só que infelizmente eu tô sem mic O mic tá desligado, mas mesmo sem mic Quando eu tô conduzindo um verso essa porra eu tomo de assalto É como se fosse um moleque que no Instagram me procure Nem preciso de mic na minha mão pra falar que eu te mato com churi Até porque cê tá ligado, meu mano, mostrando pra você qual que é a parada Sou tipo, quem faz o moleque fazer as parada na quebra Mano, perdi o verso, mas tá ligado que eu chego na cena Que se foda se você é Guarulhos, eu sou Itapevi e também Diadema Não preciso pagar com a minha localidade, em qualquer lugar eu mostro minha sagacidade Precisa emir-se que é só pela metade bem e provar que é uma fraude Cê é Diadema e Itapevi e cê tá nas ruas Duas localidades, também percebi que de face tem duas Cê não sabe de onde cê vem, cê não sabe de onde cê vai Então faz o seguinte, seja meu ouvinte, me escuta no Spotify ou na frente Faço rima diferente, a mente do emissão agora treme Cê tá ligado que agora, meu mano, você vai virar só o creme Cê pode falar o que quiser, mas vira churrasco em Osasco Mas agora vem ele em chave, eu garanto que eu te tornei um carrasco Cê disse que Gerra é brinquedo, tá ligado que eu mato menino Não esqueça o Tiago é brinquedo, mas garanto que ele é assassino Eu conspeito, sempre faço o verso que na hora rima que é foda, máximo respeito Terceiro! 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 Pode ir na casa, tá nesse agora Caralho, mano, quem tá gostando dessa porra, desse desafio, faz barulho pra nós aí Exist Anfang! O que você achou que o furo de amigo é uns trinta por cento? Faz barulho aí também nessa Pchoel! Você tá no caldeirão, é licença pra chegar, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E se ama o hip hop, levanta sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar Rimas em três Três, dois, um Assassino no MC's como boneco Chucky Eu garanto que hoje você não vai ter look É porque eu tô enterrando MC's na NBA Então eu me sinto onde eu tô compro no Milwaukee Bucks Mas cê é um pé de black Que eu rimo tipo Big mais do que Tio Black Falou que eu tinha duas cara Mas eu era só um moleque Que fui a cara do crime Hoje sou a cara do rap Mas não importa porque Mas na vida não é filme O jogo é uma moeda, cê é a cara do rap Mas quantos já desonraram a coroa por crime Até porque você sabe pra mim Você é um Boston Hook É o que cê leva na alma E no que cê leva é o nas costas Mas tá ligado Essa que é a sessão Que se foda Que a sua opinião não vale de nada Honra o caralho Eu quero que se foda Eu faço rap foda Represento a porra toda Eu não quero medalha A rima é verdadeira Porque se eu tô na guerra No pescoço é a bandoleira É inconsequente Cê me trata como irmão E não é meu parente Falou que era o palhaço O assassino tô na frente Que o meu ele é de ferro E tem doze bala no peito Tem doze bala no peito Cadê o seu contexto? Você tá respondendo Aqui o seu próprio texto Por isso que meu rap é mais grotesco Eu prefere abraçar a oportunidade Do que os graus de parentesco Tuas situações se acreditam Só que infelizmente Sua verdade nunca foi a mais bonita Eu conduzo o texto Você não acredita Não preciso acreditar Nos parágrafos da sua escrita É três, galera É três, galera É três, galera Ô, você tá doido Eu contei do lado do marido, gente Aê, família Por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou Das rimas de JP Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas do Abelardo Certo? Quatro, quatro, cinco Gente, mostrei Eu mostrei pra vocês Aqui na lata Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não